E aí, pessoal do canal Jaciara Guiar Perfumes, como vão vocês? Espero que todos estejam muito bem. Hoje eu vim aqui trazer pra vocês a minha primeira comprinha aí no ano de 2023. Fiz algumas comprinhas aí no Boticário, no site da Natura também, então resolvi aí vir dividir com vocês essas novidades que eu consegui pegar, ó, num precinho bacana. Então, se você tá chegando agora nesse canal, né, ainda não inscrito, não inscrita, clica aí embaixo no botão inscrever-se, ativa o sininho pra receber todas as notificações e me segue também no Instagram. Lá eu posto o perfume que eu tô utilizando no dia e o perfume que eu tô testando, então é bem bacana me seguir por lá também. Sem mais delongas, vamos ver o que chegou aí de novidades pra mim aí, a primeira caixinha no ano de 2023. Deixei tudo aqui na caixinha do Boticário, ó, mas tem Boticário, tem Natura, vou mostrar tudo aí pra vocês. Eu vou começar mostrando aí o Boticário, gente, tava com a promoção lá no site, né, no Body Splash aí, ó, do Zahad, não sei se vai dar pra focar aí pra vocês, é o Zahad tradicional, eu gosto bastante desse perfume, embora seja um perfume masculino, né, normalmente o Boticário traz aí em seus Body Splash, seja eles masculinos ou femininos, traz aí uma boa performance, o próprio Eau de Parfum, né, o Zahad hoje em dia, não fixa tanto na minha pele, e esse aqui eu paguei, se não me engano, foi, acho que é 60 reais aí, 200 ml, valeu a pena demais, gente, não fixa tanto, claro, é um Body Splash, mas aí ficou tranquilo na minha pele, 4 horas, fiquei perfumado, utilizei bastante, ambiente de trabalho nesse perfume, pra quem conhece, é um perfume bem fresco, bem fácil de utilizar, então, me joguei nessa promoção aqui do Body Splash do Zahad. Mais um produto que eu comprei lá, né, com bastante desconto, foi menos de 10 reais, gente, foi essa máscara aqui de reconstrução capilar, né, da linha Match Science, não sei se é assim que se pronuncia, tá escrita aqui, peptídeos inteligentes mais óleo de amaranto, reconstrução capilar, Hair Mask, né, então, uma máscara que eu já uso aí há bastante tempo, ó, toda vez que ela vem por menos de 10 reais, é 50 gramas, né, 50 ml que vem marcado aqui, eu amo utilizar essa máscara aí no meu cabelo, e tava acho que 8,90, se não me engano, claro, né, gente, me joguei nesse precinho aí, me joguei, mas me joguei mesmo, então, peguei essa máscara também. E também nessa mesma compra, eles colocaram aí na promoção, ó, a canetinha do Malbec Ultra Blanc. Gente, eu tenho aí o Malbec Bleu, né, o tradicional, eu não adquiri o frasco desse aqui, mas como tava, se não me engano, 10 ou 13 reais, alguma coisa, foi menos de 20, gente, não lembrou certo não, tá, eu resolvi adquirir, gostei bastante, né, da fragrância, eu já tinha conhecido através daquele flaconetezinho, mas também não foi um perfume, assim, que me chamou tanta atenção, né, aquele perfume que, ah, eu quero um frasco, até porque eu já tenho o Malbec Bleu, gosto bastante dele, na verdade, assim, eu ainda prefiro ele do que o Ultra Bleu, mas, assim, tava baratinho, resolvi comprar pra trazer pra coleção, né, quem sabe a gente pode até fazer um vídeo aí comparativo, mas gostei bastante, foi menos de 20 reais e valeu super a pena. E esse pedido que eu fiz no Boticário, fiz até através do link da lojinha aí do Júnior Barreiros, meu grande amigo, fica aqui um abraço pra ele, valeu super a pena, né, o dia que ele anunciou aí, tava dando frete grátis acima de 49 reais, não sei se ainda está, né, mas eu consegui pegar um frete grátis acima de 49 reais e dava um brinde, gente, e de tudo que eu comprei, o que eu mais gostei, foi do brinde. Vou falar pra vocês o que que é. Nativo Spa Ramecha Plum, óleo glorioso. Ô, gente, isso aqui tinha que ser um frasco de ouro de parfum, meu Deus, como eu fiquei apaixonada nesse perfume. Na verdade, não é um perfume, né, gente, é um óleo corporal, mas aqui, essa fragrância, nossa. Ô, gente, fala sério, o Boticário faz aí pra gente, minha filha, uma fragrância aí, coloca na linha Eliseu, na linha Lili, com esse cheirinho, que coisa assim, mais agradável. Vou passar pra vocês aqui, pra vocês verem, ó, nas costas da mão, ó. Você passa, ele não fica oleoso, ele realmente, ó, tá vendo? Não fica aquela coisa assim, ó, bem grudenta, ó, tá vendo? Ele dá um certo brilho, mas não fica grudento. Que fragrância maravilhosa, gente, nossa, que... De tudo que eu comprei, o que eu mais gostei foi desse brinde aqui. Até falei com o JB, falei, nossa, de tudo que eu comprei, Júnior, o que eu mais gostei foi desse óleo. Quando ele tiver num precinho, que eu acho que ele é mais de 100 reais, se não me engano, é 80ml, 85ml, com certeza eu vou comprar, gente. Embora eu tenha aí muitos óleos, né, do próprio Boticário, tenho bruma perfumada, tenho óleos aí trifásicos, segue da Natura, mas esse aqui, realmente, me chamou a atenção, viu? Que delícia, toque seco, pro corpo e cabelo. Eu confesso, no cabelo eu não joguei não, viu, gente, mas no... Nossa, gente, que delícia, é difícil até de descrever. Que delícia de fragrância desse óleo aqui, gente, valeu super a pena. E bora falar da casa Natura? Comprei aí nas promoções, é que a Natura agora não tá com tantos cupons de desconto bons assim mais, né? A gente não tá podendo se esbaldar, máximo que a gente consegue, fora os preços lá, realmente é 15%. Eles tiraram, né, aqueles cupons maiores que os consultores davam pra gente. Adquiri aí, ó, três unidades desse sabonete aqui da linha Biografia, tá até fechadinho, não abri. Gosto muito dos sabonetes da Natura. Adquiri também aqui, ó, um desodorante corporal do Kayak Aero Feminino. Gosto bastante dessa fragrância, viu, gente? Tanto o feminino quanto o masculino. E alguns, né, desodorantes aqui, né, esses, como se fosse um body splash aqui da Natura, gente, eles fixam muito bem, viu? Se não me engano, eu paguei, acho que foi R$22 ou R$24 aqui em 100ml desse Del Corporal Feminino Kayak Aero. Nossa, valeu super a pena. E outro Del Corporal que eu também adquiri aí, ó, foi esse aqui do Kayak Urbe. Esse eu tenho certeza que foi menos de R$20, ó. Ele é masculino, também de 100ml. Eu tenho esse aqui no perfume, né, tem aí na Del Colônia, gosto bastante dessa fragrância. E assim, sempre que tem essas promoções, eu gosto, né, gente, de comprar. Às vezes a gente pode aí ter um aniversário, alguma coisa que você precisa presentear e comprar essas fragrâncias, esses Del Corporal no precinho é muito bom, até porque, né, eles não são tão intensos, são mais fáceis de agradar. Então, pra gente, às vezes, dar um presente, fica bem fácil. Vou mostrar pra vocês aqui mais uma coisinha que eu adquiri lá e que eu gostei bastante. Tô falando aqui de mais um Del Corporal, porém, dessa vez aqui da linha Essencial e é o Essencial Feminino, gente. Que delícia! Eu vou borrifar pra vocês aqui, ó, não utilizei ainda, ó. Nossa, gente, essa fragrância do Essencial Feminino, né, isso é um clássico, gente. Que delícia de fragrância, eu gostei demais. Se não me engano, esse aqui, acho que foi também R$24,00 ou R$22,00 também. Mas que delícia, viu? Realmente, valeu muito a pena adquirir aí esses três Del Corporal que estavam num precinho bem bacana. E por último, mas não menos importante, né, sempre tem também o hidratante, né, gente? Eu gosto bastante de hidratar a minha pele e eu adquiri aqui, ó, esse hidratante da linha Ilia, tá? É aí 80ml, é pequenininho, não é grande. Eu gosto bastante dessas versões aí de hidratantes pequenos porque a gente não enjoa, né, gente? Você passa ele aí e realmente não fica enjoada. Olha pra vocês verem aí, ó, a textura. Vou passar nas costas dessa mão aqui. Quem me conhece sabe que eu gosto bastante da linha Ilia. Nossa, são, assim, fragrâncias que me agradam em cheio e você... Hum, que delícia, né, gente? E você poder combinar o cheirinho do hidratante com o cheiro aí, né, da Del Colônia ou do Del Parfum, enfim. É muito agradável. Tava bem baratinho esse aqui também, se não me engano, coisa de... Não sei se é R$20,00, alguma coisa assim, gente. Aí eu resolvi adquirir ainda mais por ser, né, pequenininho. Então a gente acaba tendo mais oportunidade de utilizar aí esses hidratantes ou esses Del Corporal porque acaba rapidinho, você tem a oportunidade também de estar presenteando. Então tava tudo assim num precinho bem bacana, tanto no Boticário quanto na Natura e eu resolvi trazer pra vocês aí nesse vídeo. Mas vou falar de novo, se algum dia o Boticário resolver atender ao meu pedido, gente, faça uma fragrância aqui, uma Del Colônia ou um Del Parfum com esse cheirinho, gente. Imagina isso aqui fixando pelo menos aí umas 10 horas, 8 horas na nossa pele. Ia ser uma maravilha. Como eu gostei desse óleo, gente. Realmente, assim, me encantou. Que cheiro maravilhoso, sensacional. Então essas foram, né, as novidades que chegaram aí pra mim no ano de 2023. Foi a primeira comprinha que eu fiz, né, nos sites do Boticário e da Natura. Me conta aí, já chegou alguma novidade pra você? Alguma coisa que te encantou? Que você gostou bastante? Que tava num precinho, ó, bem legal? Que a gente, claro, né, gente? A gente corre atrás das promoções. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa pra mim nos comentários aí o que você já comprou aí de novidade no ano de 2023. Fiquem todos com Deus. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!